O que uma pessoa ganha quando adora, quando procura ídolos? Resposta, nada. Zacarias 10 diz que os ídolos não ensinam nada. Por isso, em lugar de cultuar ídolos, devemos cultuar a Deus. Algumas palavras são tremendamente encorajadoras neste capítulo e mostram que, diferentemente dos ídolos, Nosso Deus, sim, está interessado em cada um de nós. Escute estas palavras encorajadoras de Zacarias 10. Eu ouvirei vocês. Vocês se alegrarão em mim. Eu os salvarei. Eu os unirei. Eu tirarei suas angústias. Vocês andarão em meus caminhos. Eu fortalecerei vocês. Algumas vezes, Deus usa de processos disciplinares para nos corrigir. Mas quando Ele nos disciplina, Seu propósito é nos salvar. Essa é a mensagem de Zacarias 10. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Tchau, tchau.